Beleza, eu vou até rever essa live também, porque foi a minha primeira, né? Eu quero ver como é que foi, se foi um cinza e negro, se foi alguma coisa que impactou muito. Bora ver. Sim, sim, também foi a minha primeira live. Já pra divulgar aqui, né, tem uma segunda live já marcada. A minha próxima live vai ser no dia 5 de julho, com o Rabino da Comunidade Judaica de Karuaru, Maurelio Mello. Ele publicou um livro já faz, acho que algumas semanas, se chama As Muitas Vozes. E nesse livro ele fala sobre a cultura judaica no Nordeste e fala sobre os judeus do Nordeste, em especial os de Karuaru. E aí, muitas vezes a gente acaba pensando, mas existe judeu em Karuaru? Sim, e ele destaca isso e é uma questão fantástica o que o Maurelio Mello fala naquele livro. Enfim, vai ser minha próxima live no dia 5 de julho, vai cair no domingo. E aí pra quem quiser acompanhar, já vai anotando aí, futuramente depois eu vou publicar, obviamente, no Instagram, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais no geral. Mas por enquanto é isso, valeu João! Valeu Gustavo, até a próxima! Até! O que é isso, o livro As Muitas Vozes, que não foi escondido à toa, é que na verdade o conteúdo da obra realmente reúne muitas vozes. Vozes judaicas, vozes de nós judeus, perguntas e respostas, a repercussão tem sido positiva, o feedback do público, dos leitores, tem sido muito interessante. Muitas vozes pra você aí que deseja estudar o judaísmo nordestino. Então nós temos aqui a Pedra Angulada, o começo de tudo. 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 Pedra Angulada, o começo de tudo.